Bitcoin, Ethereum, por onde eu começo? Eu sou Roberta Antunes, sócia da Hashtags. Você certamente já ouviu falar em cripto, blockchain, Bitcoin, NFT, Ethereum, DeFi, mas provavelmente ainda não entende o que são todas essas tecnologias e como elas podem transformar a sua vida. Na série Cripto, por onde eu começo, você vai aprender em episódios curtos o que são essas tecnologias, o universo de possibilidades que elas permitem, as transformações que elas podem promover na sociedade e como participar do crescimento dessa tecnologia. Fique ligado no nosso canal, que o primeiro episódio será sobre a história da tecnologia blockchain e o surgimento dos criptoativos. Acesse ali!